Meu nome é Felipe Ribeiro, tenho 23 anos e sou nadador. Comecei a nadar mesmo por causa da Bronquite e acabei gostando depois da minha primeira competição. E depois da minha primeira competição, o segundo colocado ficou muito pra trás. Eu falei, nossa, isso aqui é legal. Meu sonho com certeza é ser campeão olímpico. E eu acho que dá. Pra conquistar essa vaga, no mínimo 4 horas de treino por dia. Meu maior incentivo é a minha família. Com certeza minha família. Eles fazem de tudo pra eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Tudo mesmo, assim. E se eu um dia chegar, eu queria dedicar a eles, sabe? Eles são tudo pra mim. Eu sou o Felipe Ribeiro e sou Santos em Tóquio. Eu sou o Felipe Ribeiro e 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 sou o Felipe Ribe